Pentecostais e católicos carismáticos acreditam no dom de línguas, falam em línguas estranhas, são tomados por algo sobrenatural enquanto oram. Eles saem de si em êxtase e experimentam o que chamam de batismo do Espírito Santo. Hoje, você irá descobrir as verdades e os mitos sobre a glossolalia. Prepare-se, o Está Escrito começa agora! Querido, o tema de hoje é um tema muito polêmico no meio cristão, não apenas no meio protestante, mas também no meio católico. Nós vamos falar a respeito do dom de línguas. Antes de qualquer coisa, eu já quero afirmar uma coisa aqui. Eu, Ivan, Saraiva e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós cremos no dom de línguas. Isso ficou claro para você? Nós acreditamos que é um dom bíblico, é um dom da Palavra do Senhor. O problema é que nós precisamos definir o que é o dom de línguas bíblico. Porque existem dois dons sendo manifestos por aí. E eles são excludentes, eles se separam, são visões antagônicas. E você precisa definir no que você irá crer. Naquilo que a Bíblia diz ou naquilo que muitas igrejas mostram e experimentam. Então isso precisa começar a ficar evidente na sua e na minha mente. Você sabe que são aproximadamente 580 milhões de pessoas no mundo que acreditam no dom de línguas estranhas. Gente, eu falei 580 milhões de pessoas. É muita gente. Por isso esse programa é tão relevante e tão importante. E é seu dever multiplicar essa mensagem, compartilhar na internet, gravar um CD, DVD, não importa. Mas disseminar essa mensagem porque nós vamos estudar hoje na Bíblia o que significa o dom de línguas. A mensagem de hoje é muito importante. Vou fazer uma pergunta a você. Se você está num caminho errado e você começa a observar que aquele caminho não é o caminho certo, o que você faz? Você continua naquele caminho ou você volta? Mas e se você tem a certeza que é o caminho certo e muito tempo depois você descobre que ele está errado? Quanto mais tempo você descobrir que está no caminho errado, mais longe você está de chegar onde você quer. Quando a gente descobre que está num caminho errado, a gente para no mesmo instante e retrocede. Até o último ponto onde nós tínhamos segurança de que realmente sabíamos onde estávamos e então seguimos outro caminho. Outras alternativas, outras rotas. A minha pergunta é, se você hoje descobrir que aquilo que você acreditava até hoje estava errado, o que você irá fazer? Qual será a sua decisão? Você vai continuar no caminho errado para não perder os quilômetros que você andou? Querido, quanto mais você andar no caminho errado, mais longe você estará do seu objetivo. Quando a gente descobre o erro, a gente retrocede o mais rápido possível. Por isso, abra o seu coração. Abra a sua mente para aquilo que a Bíblia falar. Eu torno a dizer aqui, você jamais precisará acreditar em mim, nem no Está Escrito, nem na TV Novo Tempo. Não é isso. Você precisa confiar na Bíblia e somente na Bíblia. E é por isso que aqui nós usamos integralmente a Bíblia, Novo Velho Testamento. É por isso que a gente só usa a Bíblia para que você tenha segurança de que essa é uma televisão séria, um programa sério apresentando uma mensagem muito importante para os nossos dias. 580 milhões de pessoas que talvez possam estar completamente equivocadas. Vamos para o primeiro texto. Aqui em Provérbios, no capítulo 16, no verso 25, eu já deixei minha Bíblia aberta para ganharmos tempo. Mas você tem que sempre acompanhar o Está Escrito, esse programa com uma Bíblia na mão. Qualquer Bíblia, mas ela precisa estar na mão. E o ideal é se tem 10 pessoas na sala que tenham 10 Bíblias, cada um acompanhando na sua. Provérbios 16, 25. Se você quiser ir anotando as passagens, pegue um bloquinho, anote no seu celular, no tablet, não importa. Mas você precisa fazer desse programa um estudo de compreensão bíblica. Provérbios 16, 25 diz, Existem caminhos onde a gente acha que está indo para o céu. Existem caminhos onde a gente tem certeza que está certo, mas que conduz à morte. Salomão está advertindo você e a mim de que nós não podemos ter tanta confiança assim a ponto de nos fecharmos para possíveis mudanças na nossa crença. Abra o seu coração, abra a sua mente para a mensagem da Palavra de Deus hoje. A primeira vez que nós encontramos na Bíblia alguém falando alguma coisa a respeito de novas línguas foi Jesus, acredita? Jesus falou isso. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, Novo Testamento, vamos lá. Marcos no capítulo 16, no verso 17. Veja o que a Palavra do Senhor apresenta a Jesus, dizendo. Marcos 16, versos 16, verso 17 apenas. Capítulo 16, verso 17. Diz assim, E estes sinais hão de seguir os que creem. Quais sinais? E em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Olha que interessante. Jesus falando que aqueles que Jesus estava comissionando, os discípulos, eles iriam falar novas línguas. Agora veja, você sabe obviamente que a língua portuguesa é diferente da língua grega. Sobretudo o grego koiné, que é o grego comum, popular, no qual foi escrito o Novo Testamento. Então veja, eu e você, na língua portuguesa, só temos a palavra nova, que origina novidade e outras palavras. Mas só temos uma expressão, nova. No grego não, no grego nós temos duas palavras. A primeira palavra é kainós e a outra é neós, com significados, são traduzidas sempre como o Novo, mas com significados um pouquinho diferentes. Por exemplo, kainós, kainós funciona assim. Por exemplo, você tem um carro, você vai comprar um carro e diz para o seu amigo, vem aqui ver o meu carro novo. E quando chega, você apresenta o seu carro novo, mas é um carro do ano de 2007, por exemplo. Ele é novo para você, é um novo que já existe, isso é kainós. Novo que já existe. Por exemplo, você chegar e falar assim, olha, esse aqui é o meu filho mais novo, kainós. Por que isso? Porque ele é um novo, mas que já existe. Se você chegar e falar assim, olha, acabou de nascer, venha ver o meu novo filho, neós. Por quê? Porque é um novo que não existia. Se você for fazer o lançamento de um carro, olha, esse aqui é o novo carro da marca tal, ele não existia antes, neós. Se for uma nova versão de carro, kainós. Kainós é um novo que já existe. O neós é um novo inédito. Quando nós vamos para Marcos, no capítulo 16, no verso 17, e vamos no grego, nós descobrimos que ali está escrito novas línguas. E o novas é kainós, ou seja, línguas que já existem. Kainós, línguas que já existem. Quando se cumpriu essa promessa de Jesus? Em Atos 2, vamos lá. Atos 2, abra bem aí sua Bíblia. Atos 2, 4 a 11. Aqui se cumpre aquilo que Jesus orientou. Atos 2, de 4 a 11. Diz assim, Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros, não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Pardos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, em Ponto, em Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, perto de Sirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Querido, o texto mais claro do que esse impossível. Primeiro, o grego deixa claro. Quando Jesus declara que estes sinais acompanhariam os seus discípulos novas línguas, cai em nós, línguas já existentes. Quando eles recebem o Espírito Santo, e você que é pentecostal, de onde vem essa expressão da festa de Pentecostes, desse evento? Quando eles recebem o dom do Espírito Santo, quando eles são batizados no Espírito Santo, eles começam a falar línguas que ninguém entende? Não! Pelo contrário, a Bíblia declara que cada pessoa testemunhava como podemos ouvir. Não são esses galileus, nós estamos ouvindo nas nossas próprias línguas, na nossa própria língua materna, na nossa língua nativa. Como isso é possível? Querido, obviamente, que para que se cumprisse Mateus 28, do Evangelho ser espalhado a toda a nação, tribo, língua e povo, para que isso pudesse acontecer, as pessoas teriam que falar em outros idiomas. Como que você vai chegar às outras nações? Como que você vai falar para as outras tribos? Você precisa falar o idioma delas. Como é que Pedro, como é que João, Tiago, Tomé, como que esses discípulos, semi-analfabetos, Marcos, como que eles iriam conseguir aprender a falar novos idiomas para pregar o Evangelho? precisava de um dom sobrenatural de Deus para que eles pudessem, então, começar a falar em outros idiomas. E foi exatamente isso que aconteceu aqui em Atos 2. Por isso, se você é um pentecostal, então é porque você baseia a sua fé, a sua crença fundamental, está aqui em Atos 2, no Pentecostes. Só que o Pentecostes não tinha línguas estranhas, onde as pessoas falavam e ninguém entendia. Essa glossolalia que hoje nós vemos, esse dom de línguas moderno, querido, isso não é bíblico. O texto base para o dom de línguas é Atos 2, e nós encontramos aqui línguas inteligíveis. É como se eu começasse de um dia para o outro, sem ter estudado, começo a falar mandarim. E aí, então, eu descubro que Deus tem um chamado para que eu vá trabalhar na China como missionário. Eu demoraria, talvez, dois, três, quatro, cinco anos para aprender esse idioma. E se é o projeto de Deus que eu vá imediatamente, Ele precisa me capacitar. A gente não diz isso. Deus capacita aqueles que Ele chama. Deus estava capacitando os discípulos. Como assim? A toda nação, tribo, língua e povo, se a gente só sabe falar o nosso idioma. Então, Deus capacita de maneira sobrenatural e as pessoas começam a entender. Por isso, eu e você precisamos agora entender qual é a confusão. Qual é a confusão? Por que o pessoal começa a falar línguas que ninguém entende? Bom, você que acredita nisso, você se baseia em um único verso da Bíblia. Você que acredita em dom de línguas estranhas que ninguém entende, que são a língua dos anjos, alguns afirmam. Ora, querido, por favor, você falar para mim que falar e ninguém entender é a língua dos anjos. Querido, todas, eu acho que os anjos devem ter o seu linguajar, sua maneira de expressar. Agora, todas as vezes que ele entrou em contato, um anjo entrou em contato com a raça humana, ele falou e as pessoas entenderam. Abraão entendeu, Maria entendeu, a esposa de Manuá entendeu, Manuá entendeu. Os anjos vinham, falavam, falavam com os pastores ali antes de irem ter com o menino Jesus no seu nascimento, os anjos falavam, Maria, o anjo Gabriel veio falar e ela entendeu. Quando um anjo fala, eu entendo. Agora, eu quero criar uma ideia de que eu falo a língua dos anjos. Engraçado, os anjos vêm para cá e falam a nossa língua. Aí, agora, eu quero falar uma língua que ninguém entende. Querido, isso não faz sentido com a racionalidade humana, com a racionalidade bíblica. A Bíblia declara que o nosso culto precisa ser racional e o que a gente vê são pessoas entrando em êxtas e se jogando no chão. Pastor com a unção do terno passando por cima das pessoas, elas sendo derrubadas. Querido, isso não é bíblico. Nós não temos base bíblica para isso. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, no verso 2, que eu acho que é interessantíssimo. Algumas pessoas dizem assim, ó, está aqui, ó, 1 Coríntios 14, 2, aqui está a base para a nossa fala de dom de línguas em línguas que ninguém entende. Ora, vamos entender o texto, sejamos sinceros com o texto da Bíblia. A gente não pode desprezar. Abra aqui, 1 Coríntios 14, 2, diz assim, ó, preste atenção, pois o que fala em língua não fala a homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende e em espírito fala em mistérios. E aí, os ptc gostais dizem assim, está vendo, pastor Ivan, quem fala em línguas fala senão a Deus, somente a Deus e ninguém o entende. E se o espírito fala em mistérios, pronto, é o que a gente faz. Querido, em primeiro lugar, nenhuma expressão de culto, de liturgia, pode ser baseada em um único verso. Segundo, textos mais difíceis precisam ser compreendidos à luz de textos mais fáceis. Eu não posso colocar um antagonismo entre o dom de línguas de Atos 2 e o dom de línguas que aqui Paulo está falando em 1 Coríntios 14. O que estava acontecendo aqui, lembre-se, o apóstolo Paulo fundou essa igreja e agora ele está distante escrevendo uma carta para os corintos. Havia uma distorção do objetivo do dom de línguas. Era como se fosse mais ou menos assim. Eu recebo um dom de línguas. O dom, vamos continuar no mesmo exemplo. eu aprendi a falar mandarim de um dia para o outro. Deus me deu esse dom. Aí eu pego simplesmente e não vou para a China. Eu fico aqui no Brasil e eu vou na sua igreja e eu começo a pregar em mandarim. É óbvio que eu estou falando com quem? Só com Deus. Obviamente que é só com Deus porque você não entende mandarim. Então, eu estou sendo edificado e estou pregando. Você que é pregador sabe, quando a gente prega nós somos os principais beneficiados e abençoados com isso. Eu estou me beneficiando. Eu estou falando com Deus. Mas ninguém entende. O que havia era uma distorção do dom de línguas. E Paulo está corrigindo como houve outras distorções da palavra de Deus, questão de circuncisão. Quantas vezes Paulo está admoestando, corrigindo, orientando na justiça para que as pessoas pudessem exercer a sua plenitude do cristianismo, do seu dia a dia ao lado de Jesus. Então, quando aqui diz assim, pois os que falam o que está falando em línguas aí em Coríntios, veja, isso aqui não é para outras igrejas, era um problema específico dessa cidade. Os que estão falando em línguas, eles estão falando somente a Deus. Com efeito, ninguém entende, o seu Espírito está falando em mistérios, porque ninguém está entendendo, só ele compreende. Agora, veja como isso fica mais claro e mais evidente do verso 9 até o verso 11, porque eles não leem o capítulo todo, a gente tem que ler o texto dentro do contexto. 9 a 11 diz assim, assim, também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como falando ao ar. há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significação. Não existe esse negócio de falar e ninguém entender. Todas as vozes, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, têm significado, mas se eu ignorar o sentido da voz, olha só, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Qual é a dúvida? Ah, querido, eu e você precisamos entender de uma vez por todas. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, se você falar em outro idioma, ninguém vai entender, ninguém vai ser edificado. Há muitas vozes do mundo, nenhuma delas sem significação. Todas precisam ter um bom significado, um excelente significado onde as pessoas compreendam corretamente. agora veja o verso 19, mesmo capítulo. Aqui diz assim, Todavia, eu quero antes falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para que possa também instruir aos outros do que dez mil palavras em línguas. Óbvio, de que adianta eu começar aqui a pregar em alemão para você? Se você não sabe alemão, adiantará alguma coisa? O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês receberam o dom de línguas, é para vocês irem pregar para essas pessoas com esse idioma. Se você não for exercer esse dom, então você pregue na sua língua para que haja edificação. Senão, você vai estar falando apenas para Deus. E para que serve a pregação? É para que você instrua os outros. Então, você precisa instruir na língua das pessoas. É tão claro, nós encontramos essa explicação tão clara aqui em 1 Coríntios 14. Ora, querido, nós precisamos ser leais à verdade da palavra de Deus. Deus quer muito mais de você e de mim. Querido, para para pensar, reflita comigo. Você vê na Bíblia Jesus orando sem que ninguém entendesse? Você viu uma única vez? Ora, ele não tinha a plenitude do batismo do Espírito Santo na sua vida? Se Jesus não tinha, ninguém nunca terá. Mas você não vê ele falando em línguas estranhas sem que ninguém entendesse? No momento mais profundo da sua dor no Getsemane, você vê ele falando alguma coisa e depois ele no meio da oração falando coisas que ninguém entende? Você viu isso em Jesus? Me mostre um verso da Bíblia. Não existe isso. Outra coisa, o apóstolo Paulo, você vê ele aqui falando em línguas estranhas sem que ninguém entendesse? Você viu isso? Eu também não vi. Pedro, Davi, Moisés, Daniel, José, Jonas. Viu algum deles? Eu acho que não. Então, peraí amigo, será que nós não estamos fazendo uma confusão? Eu não estou aqui para ofender ninguém, nem para magoar ninguém. Você acha que esse é o meu objetivo? Obviamente que não é. Eu quero que você seja feliz com a verdade da palavra do Senhor. é isso que eu desejo para você, que você busque a verdade da Bíblia. Eu sei o que você está pensando. Aqui existem muitas pessoas nesse exato momento. Existem pessoas que estão indignadas porque elas falam em línguas, elas estão assistindo, ouvindo essa programação, indignadas. Querido, a sua experiência não pode ser maior do que a palavra de Deus. querido, a Bíblia é tão simples e tão clara. Você não precisa de nada disso. Você precisa da Bíblia. Você não precisa de êxtase, você não precisa cair no chão, você não precisa de nenhum tipo de sentimento. Pelo contrário, quando Elisa estava perdido dentro da sua religião, dentro da sua fé, Jesus não apareceu para ele no terremoto, nem no vendaval, nem no fogo, apareceu na brisa suave. Calma, calma. O nosso culto é racional ao Senhor. Eu sei, muitos de vocês estão sendo libertos nesse momento, libertos, porque você passou anos em uma igreja pentecostal e nunca conseguiu falar em línguas estranhas. Fique tranquilo, você não é o errado da história. Você é uma pessoa sincera, verdadeira, buscando a Deus. Deus pode conceder a qualquer um de nós o verdadeiro dom de línguas, bíblico pode, com objetivo, com uma missão de expandir o Evangelho para você pregar em outra língua, mas esse dom de línguas, querido, esqueça, esse dom de línguas que as pessoas vão falando e que ninguém entende o que cada um. Esses dias eu vi um vídeo de um indivíduo cantando em línguas. eu vou dizer uma coisa a você, amigo. Essas manifestações são para mim muito estranhas. Em primeiro lugar, porque não são bíblicas. Em segundo lugar, porque elas tiram a pessoa da sua consciência. Isso é muito perigoso. Você jamais deveria entrar em qualquer estado onde você perca o controle das suas ações. Em nenhum estado. hipnose é isso. É alguém dominando a sua mente e você fazendo coisas que a sua consciência não lhe comanda mais, não consegue mais te assessorar. Será que esse êxtase não tira você completamente do controle? Agora veja, não é que a sua mente fica sem controle. Alguém controla. Quem controla? O Espírito Santo? Então por que ele não fez isso com Jesus? Por que ele não fez isso com o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro? Por que José nunca falou em línguas? Daniel e José não tem uma repreensão deles em toda a Bíblia. E nós nunca encontramos eles fora da sua consciência tomados pelo Espírito Santo. Pelo contrário, nós encontramos no Espiritismo possessão, nós encontramos no Candomblé, nós encontramos na Macumba, nós encontramos na hipnose, no Mesmerismo, aí nós encontramos pessoas que saem de si e fazem coisas que elas não lembram depois. Ah querido, é a hora de você refletir. Nós temos um céu a ganhar e um inferno a perder. Nós precisamos ficar com a Bíblia, somente com a Bíblia e nada além da Bíblia. Querido, se você teve alguma manifestação sobrenatural de língua de línguas estranhas, converse com Jesus e diga, Senhor, o que acontece? Senhor, essa é uma manifestação tua, pertence ao Senhor, me mostre. Onde Deus vai te mostrar? No sentimento, no coração? Não. A Bíblia declara que o coração é a coisa mais enganosa que existe. Pelo contrário, Ele vai te mostrar na Bíblia e na Bíblia somente. A tua única regra de fé, irmão, é a Bíblia. Não existe outra regra de fé. É esse livro. Se esse livro falar que você deve falar em línguas estranhas, um dom de línguas moderno, então você vai fazer. Agora, se Ele não falar, querido, expulse isso da sua vida. Querido, Deus ama muito você. Ele quer levar você para o céu, um lugar onde você vai morar em paz, em segurança, em tranquilidade. Mas eu e você precisamos estar atentos com os falsos ensinamentos, falsas doutrinas, vento de doutrinas, doutrinas que são tradições de homens. A gente precisa pensar e pensar muito no que estamos fazendo. Querido, Deus espera que você reflita e que você tome uma decisão bíblica. Bíblica. Você entende o que eu quero dizer? Eu sei que é cortar na própria carne. Eu sei que alguns estão me odiando nesse momento. Mas, meu amigo, eu não preciso que você me ame. Eu preciso que você siga a Bíblia. Eu preciso que você tenha a coragem de dizer, Senhor Jesus, eu vou seguir a sua palavra. Eu quero seguir o verdadeiro dom de línguas. Quer dizer isso a Jesus? Enquanto você ouvir essa mensagem musical do céu, diga isso a Cristo, diga, Senhor, eu quero cumprir integralmente a tua palavra. Eu quero te servir verdadeiramente. Diga isso a Jesus. que eu tenho certeza que Ele vai te endireitar e vai te encaminhar para todo o caminho da verdade. Que Deus abençoe você. Sei que o céu é lindo eu quero lá morar. Pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou lá, vou lá, onde é meu lugar. Quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Ali, serei feliz. E se a vida é triste e me encontro só, o meu consolo é pensar que aqui não vou ficar. eu vou lá, eu vou lá. Vou ao lar, onde é meu lugar. Quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Ali, serei feliz. E se um dia a morte vier e me levar, tranquilo estou. Eu sei que nesse lar eu vou morar, eu vou ao lar. Eu vou ao lar, onde é meu lugar. Eu vou morar, nesse lar. Eu vou morar, nesse lar. Eu vou morar, nesse lar. Nesse lar. Onde é meu lugar. Eu quero morar nesse lar. Você também quer? O seu objetivo é o mesmo que o meu. Mas, sabe, nesse caminho para o lar, para o céu, existem muitos atalhos. Esses atalhos, eles aparentemente são caminhos da vida. Mas, como disse o sábio Salomão, podem se demonstrar caminhos de morte. Pare para pensar, irmão. Todas as vezes que nós encontramos na Bíblia, a história, nós descobrimos que a maioria estava errada. Sempre a minoria esteve certa. Sabe o que isso deveria dizer para você e para mim? Deveria falar que nós, se estamos ao lado daquilo que todo mundo está pensando, dizendo ou fazendo, nós deveríamos ter um pingo de preocupação. Deus concedeu verdadeiramente o dom de línguas com um objetivo específico, com um caminho certo. Eu e você precisamos buscar esse caminho, entender o caminho. Deus fez você assistir esse programa para que a sua mente começasse a se abrir. há muito mais para estudar. Nós vamos dar continuidade a essa mensagem. A mensagem de hoje não termina aqui. Nós vamos buscar mais uma vez compreendermos esse assunto e expandir o nosso conhecimento sobre ele. Enquanto isso, amigo, ore a Deus, clame ao Senhor. E é isso que vamos fazer agora. Se puder, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós queremos cumprir a Tua vontade para a nossa vida. Tenha misericórdia de nós. Ajude-nos. Nós queremos seguir a Tua Palavra e não experiências sobrenaturais que porventura tenhamos vivido e sentido em qualquer igreja. Nós queremos Te servir, Te obedecer. Ajude-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. 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 Amém.